Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é galera, é o seguinte, muita gente estava pedindo um canal de contato direto comigo, uma forma de trocar aquela ideia comigo quando fosse necessário. Então eu pensei em várias formas, pensei em grupo do Telegram, pensei em grupo do WhatsApp, mas realmente vi ali que não seria legal, não daria certo, porque toda vez que criamos um grupo, acaba ali saindo do controle, então resolvi ali criar um Instagram para que vocês possam entrar em contato comigo. Então é o seguinte, o QR Code aí vai estar na tela, tá? Aponta o teu celular aí, entra nesse Instagram, e vou ali responder todas as suas perguntas que você fizer no direct. Então quer entrar em contato comigo? Quer um canal oficial? Clica aí, né? Coloca aí esse endereço no seu Instagram, né? Está aí embaixo ali, que você vai poder agora ter um contato direto comigo, no que eu puder te ajudar ali, né? No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, basta que você me envie ali uma mensagem no direct pelo Instagram, tá bom galera? Então, deixo aí pra você um forte abraço e bora pro vídeo! Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Acompanhando as notícias ali, né? Porque notícias são tudo, né? Notícia faz a engrenagem do mundo girar, se não for através das notícias, nós seremos pessoas, digamos ali, paradas, né? No mundo, porque é através delas que tomamos as nossas decisões, ficamos ali informados. E olha só, gente, existe uma situação aí que não é especulação, né? E que traz pra você meio que estranheza, você começa a questionar os próprios valores, né? Das coisas. Ou será que tudo é um grande jogo? Qual seria a do mercado de criptomoedas? Olha só, gente, capitalização de mercado das criptomoedas, nesse momento, em 877 bilhões de dólares, uma alta de 4,03% nas últimas 24 horas, Bitcoin sendo cotado a 17.352 dólares, com uma alta de 3,46% nas últimas 24 horas, Ethereum sendo cotado a 1.274, com uma alta de 5,32% nas últimas 24 horas, e BNB sendo cotado ali a 296 dólares, subindo 4,87% ali nas últimas 24 horas. Mas olha só, gente, estava aqui, né, rastreando o mercado de criptomoedas para tentar encontrar algo que pudesse chamar a atenção, que pudesse indicar alguma situação ali que possa acontecer no futuro. E diante disso, nós vamos ali partindo primeiro pelos grandes nomes do mercado para saber o que eles estão fazendo, o que as corretoras estão fazendo nesse momento ali de crise, onde elas estão injetando o seu dinheiro, e chego ali na nossa querida corretora de criptomoedas Binance, que inclusive, né, gente, está, digamos ali, meio que nessa situação ali da FTX, pois muitos atribuem que essa quebra de uma hora para outra, que eu falo a queda do mercado ali, pode ter sido culpa da Binance, mas na verdade, gente, a Binance só disse que iria ali despejar aqueles tokens, né, aquelas criptomoedas no mercado, mas a situação toda parte de dentro da própria FTX, talvez por uma má gestão, má uso ali dos recursos, né, investimentos em projetos ali muito arriscados, que fazem com que nessa hora ela tenha um rombo ali de 10 bilhões de dólares. Mas aí, voltando ao assunto, gente, o assunto principal deste vídeo, Binance compra ali, né, 70 milhões de dólares em criptomoedas de meme. Seria uma brincadeira você investir 70 milhões de meme em algo que realmente não vale a pena, algo que não tem utilidade, apenas uma piada? Ou será que isso tem algo de valor que nós não estamos sabendo? Sabemos ali, né, que Dogecoin recebe o apoio irrestrito do nosso querido Elon Musk, tem aí a participação de Vitalik Buterin na atualização de sua blockchain, e agora a Binance se aproxima cada vez mais de Dogecoin, que nesse momento tem ali uma capitalização de mercado de mais de 11 bilhões e meio de dólares, sendo cotada a 0,08 com alta de 3,74% e movimentando ali mais de 2 bilhões de dólares nas últimas 24 horas em volume de negociações. Mas olha só, gente, fui fazer o rastreio aqui dessa criptomoeda e percebi aqui, tá, que nas últimas, bora colocar aí, nas últimas 24 horas, a Binance fez duas compras, né, de uma de 36 milhões e uma de 33 milhões, totalizando ali aproximadamente 70 milhões de dólares, fora que nos últimos dias ali, vocês percebem que ela está injetando muito dinheiro dentro dessa criptomoeda, né, e muitos começam até a falar que é porque Dogecoin seria mais seguro do que o próprio Bitcoin. Parece brincadeira, né, mas as pessoas começam até a levantar esse tipo de situação. Mas querendo ou não, gente, você vê uma empresa, uma corretora de criptomoedas ali como a Binance, que até então não tinha nenhuma ligação com o Dogecoin, investir 70 milhões de dólares, chegando ali cada vez mais próximo de Elon Musk, inclusive sendo um dos investidores ali que ajudaram a Elon Musk ali na compra do Twitter. Aí você abre uma segunda carteira como essa, que não tem como identificar quem é essa pessoa que está comprando aqui, ó, gente, em uma compra apenas no dia 10 ali, mais de 82 bilhões, quase 83 bilhões de... 83 milhões, né, com o Amy de Maria sendo comprada ali quase 83 milhões de dólares, outra compra de 42 milhões de dólares, outra compra aqui no dia 10 de 168 milhões de dólares, outra compra aqui no dia 10 de mais 168 milhões, outra compra aqui de 75 milhões de dólares. Aí você vê aqui, tá, a hoje aqui, ó, dia 11, ela coloca para dentro da carteira mais 1 milhão 843 mil, ela coloca aí em outra compra ali, 964 mil dólares, outra compra de 2 milhões e 266 dólares, outra compra de 2 milhões e 200 dólares, outra compra aqui no dia 11 também, de mais de 3 milhões de dólares. É muito dinheiro sendo investido ali nas últimas horas dentro de Dogecoin, inclusive ali com a principal corretora de criptomoedas investindo ali 70 milhões de dólares e meio que fica confuso, né, porque até então as pessoas falavam e ainda falam que Dogecoin seria apenas um meme, sem utilidade nenhuma, mas quando temos ali nessa, digamos ali, essas afirmações de que seria um meme, que não teria utilidade, então por que a Binance estaria investindo tanto dinheiro dentro dessa criptomoeda? Seria apenas uma estratégia gráfica, sabendo ela que ela está batendo em um fundo e pode valorizar de 10, 20% ali nas próximas horas, nos próximos dias? Ou será que existe algum tipo de projeto ali grande chegando para Dogecoin que possa fazer Dogecoin bater um dólar, quem sabe, e ultrapassar muito ali aquele topo que ela fez na casa dos 70 centavos de dólares no passado? E aí, gente, qual é o ponto de vista de vocês? A informação está aqui. Binance investindo ali mais de 70 milhões de dólares, essa outra carteira aqui nas últimas horas comprando milhões e milhões e milhões de dólares, injetando milhões de dólares em Dogecoin, será que essa criptomoeda está guardando alguma novidade? Será que algo vai acontecer? Qual é o seu ponto de vista? É muito complicado, né, gente? Porque, eu repito várias vezes, até então Dogecoin seria o maior criptomoeda, maior criptomoeda de, digamos ali, de comunidade, né? Então, não teria algo assim tão especial. Mas, diante dessa situação, podemos ali começar a duvidar disso e começar a pensar que algum tipo de projeto possa estar chegando para abalar o mercado de criptomoedas. Pois tem que ser abalado positivamente, né, gente? Porque, se for negativamente, praticamente nesse semestre ali, todas as semanas tivemos notícias que fizeram com que o mercado afundasse. A última aí da FTX, mas agora, diante de toda essa situação, a Binance pega ali parte do seu dinheiro e coloca ali na carteira junto com o Dogecoin. Gostaria de saber a sua opinião. Coloca a sua opinião nos comentários. Sua opinião é muito importante ali para a minha pessoa, para a comunidade e as pessoas que buscam informações desse mercado de criptomoedas. Deixo ali aberto para você esse espaço. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo!